E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. O vídeo de hoje para falar sobre esse livro aqui, Alpó, da Morgana Kretzmann, que saiu pela Pato A em 2020, um livro que está sendo muito bem falado pelas pessoas. Eu vi muitos comentários nas redes sociais. Fiquei muito interessado. O livro que é livro de estreia dessa autora gaúcha. Então, eu vou falar um pouquinho das minhas impressões de leitura desse livro, beleza? Mas antes de falar especificamente do livro, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações, dê aquele like, comente aí se você já leu esse livro. E também, além de compartilhar com os amigos, você assista a mais um vídeo depois desse para que o YouTube reconheça que o canal é minimamente relevante e o canal possa crescer, beleza? Me ajuda aí. Valeu! É uma história forte, uma história pesada, gente. É a história da Sofia, contada por ela mesma. Então, ela é a narradora dessa história. Ela é gaúcha, da cidade de Tenente Portela, no interior do Grande Sul, que é a mesma cidade da autora, inclusive. No início do livro, ela tem 15 anos de idade, mora com a mãe, do pai a gente não sabe, mas mora com a mãe e com uma irmã mais nova. Essa irmã que vê nela, Sofia, um escudo contra as ameaças do mundo. A maldade do mundo. Maldade que vem, sobretudo, do tio Luiz. Um pedófilo, isso mesmo, tá? Um pedófilo que já tinha abusado da Sofia, quando ela era menor, e agora, pelo que a gente percebe, também abusa da irmã mais nova. Então, é uma situação muito complexa e a irmã tá sempre assustada e busca na Sofia uma proteção que parece que a própria mãe não dá. A Sofia pensa em contar pra mãe, até ameaça o tio, mas é a palavra do tio contra a dela e ela acha que a mãe não vai acreditar, ninguém vai acreditar nela. E aí a gente tem, basicamente, um corte, porque aos 18 anos, a Sofia, ela não aguenta mais a situação na casa lá, na casa dela, essa relação com o tio, etc. E ela vai embora. E quando ela tá indo embora, a irmã pede pra que ela a leve junto. Só que não tem como ela ser responsável pela irmã, que tem por volta de uns 13 anos, nesse momento. E ela meio que abandona a irmã ali, e a irmã diz que a odeia e que não quer nunca mais saber dela. Então, há um rompimento, não só dela com a mãe ali, embora depois a mãe vá visitá-la muitas vezes no Rio de Janeiro, que é onde ela vai morar, mas também e principalmente a irmã, que de repente ela desaparece da narrativa. E aí temos, então, a Sofia morando no Rio de Janeiro, trabalhando como atriz. Então, a gente vê a expectativa dela com o espetáculo, ela descreve um pouco os atores e as equipes de trabalho, mostrando o dia a dia das peças, a peça dela tá em cartaz, uma peça que depois aparece pra tomar o horário nobre, eles têm que se adaptar, mostra ela nos bares, a relação dela, os amigos, os amores, etc. Então, a gente tá mergulhado nesse mundo aí, da Sofia, que não se abre em relação ao passado, né? Então, ela traz aquele trauma, porque aparentemente ela quer viver, é claro, ela tenta viver como se aquilo não tivesse acontecido, mas há esse fantasma, há esse trauma nela, e ela não se abre a respeito disso, ela não fala nem pro melhor amigo dela, ela não se abre e tenta seguir a vida. E ela acaba se relacionando, entre outras pessoas, né? Mas com um diretor de teatro chamado Carlos Ilhas. No início da relação, parece que os dois vão se dar muito bem, e tá tudo muito bonito, mas as coisas acabam degringolando, o Carlos acaba se mostrando um mulherengo e um sujeito muito tóxico e bastante mentiroso. E essa relação também, ela tá permeada por muitas coisas, né? Não só essa relação, mas as relações da Sofia parecem ter alguma coisa que a bloqueie em relação, talvez, ao seu passado, né? Ela me parece, às vezes, sentir uma culpa que ela não deveria sentir, sabe? E seria um trauma da infância, talvez? É bem provável. Eu não sou, e não quero aqui, gente, nem dar pitacos de psicólogo ou psiquiatra, e nem falar abertamente a respeito dessas questões traumáticas, porque eu nunca vivi isso, e nem ninguém muito próximo a mim viveu isso. Então, eu não tenho essa experiência. Eu tô falando que é uma situação gravíssima, horrorosa pra ser vivida, mas eu tô falando um pouco da impressão que me deu isso aqui no livro. Isso não quer dizer que a minha leitura seja única. Eu posso... A gente pode, às vezes, se enganar, né? Na leitura e aprender coisas que talvez não esteja ali. Então, uma leitura pode variar de leitor pra leitor. Carlos se tornou um ser irreconhecível. No esforço de não me perder ou de me ter de volta, como ele dizia, não ia mais a lugar nenhum se eu não fosse junto. Não aceitava mais viajar a trabalho sozinho, mesmo que fosse perder dinheiro com isso. Eu, como se estivesse vivendo um personagem escrito por ele mesmo, obedecia a tudo. Ia a todas as viagens. Deixava minha vida de lado. Meus amigos. Ensaios. Estavam sempre em segundo plano. Parecia que eu estava em segundo plano, mas não era nenhum interesse em mim. Nada havia de interessante numa pessoa como eu. Eu, uma personagem fraca, sem quereres, sem amissão, sem raiva, sem paixão, sem coragem. E quem é que pode culpá-la, né? Se for realmente um trauma, quem é que pode culpá-la? Ela foi vítima lá atrás e ela passa a ser vítima nesse relacionamento muito tóxico com o Carlos. Que depois tenta se redimir inúmeras vezes e ele passa a ser um personagem mais complexo do que a gente imaginava no início, né? Porque ele me parece ser um estereótipo do do homem tóxico. E depois a gente vai descobrindo um pouquinho algumas camadas, ele vai se deixando revelar e a Sofia também vai fazendo com que essas outras camadas dele apareçam, né? E além disso, depois, há uma outra questão traumática muito, muito forte que vai fazer a vida da protagonista dar uma guinada de 180 graus. vai fazer com que ela abandone o teatro com que ela termine a relação que ela não fique junto com o Carlos ela conhece um outro homem tem um problema gravíssimo gravíssimo e eu não posso adiantar mais porque porque senão vai estragar um pouco da leitura e a ideia é ir descobrindo essas coisas, tá? E como você pode ver então é uma narrativa cheia de temas fortes, né? Trauma pedofilia estupro relações tóxicas dificuldade de se relacionar exposição pública e vocês vão entender quando lê o livro abandono morte entre outros não tem como sair ileso do livro são temas que nos incomodam muito temas que nos incomodam muito e fazem com que a gente reflita sobre eles porque é necessário que a gente fale sobre essas coisas pra que a gente cada vez mais diminua esse tipo de comportamento e que a gente puna pessoas que cometem tais crimes, né? E ainda em uma última esperança em cortar o cordão que aprende ao passado pra que ela enfim possa seguir rumo ao futuro ela quer encontrar reencontrar algumas figuras do seu passado inclusive o tio Luiz ela tensiona matá-lo inclusive então ela quer voltar ao passado pra apontar o dedo mostrar essas pessoas enfim ela conseguir se livrar disso tudo e poder sair desse buraco né? porque ela tá num buraco ela acabou caindo num buraco muito grande do qual às vezes é muito difícil sair quando talvez uma depressão um alcoolismo né? etc que na verdade são basicamente é basicamente um resultado dos traumas que lhe impuseram assim que consegui convencê-lo a aceitar minha proposta o que levou algumas semanas retornei ao velho apartamento da Constante Ramos uma das poucas ruas seguras de Copacabana tirei o telefone convencional da tomada desliguei o meu celular não abri mais e-mails nem MSN nem Orkut nem mesmo atendi a porta por uma semana fiquei isolada até que Humberto apareceu lá com um chaveiro que abriu a fechadura com autorização do síndico a pedido da minha mãe que ligou de Portela para ele as janelas e cortinas estavam abertas o sol entrava e tinha uma leve brisa vindo de fora porém o cheiro era insuportável me disse depois Humberto havia um fedor de álcool misturado com cheiro de cigarro bitucas pelo chão em cima das mesas e estantes os cinzeiros lotados muitos copos sujos e garrafas de vodka e latas de cerveja espalhadas por toda a casa inclusive no banheiro e corredores e apesar dos temas pesados e situações angustiantes o romance é muito gostoso de ser lido a linguagem ela é bem adequada os diálogos são muito bem construídos há uma linguagem mais próxima a oralidade os diálogos bem construídos cenas muito bem construídas e a condução da narrativa é muito boa então assim é um livro muito bem feito a minha única crítica e é uma questão muito pessoal também pelo menos isso que eu acho que ficou frágil no livro foi o arco narrativo sobre a irmã ela desaparece logo no começo mais ou menos no meio a gente tem uma mínima menção sobre a irmã e a gente não entende e não é nada explicado o que acontece nesse meio tempo e depois ela aparece no final que daí eu realmente não falo porque é um spoiler muito grande eu achei essa condução no caso da irmã um fechamento um pouco vazia e abrupta na verdade de repente quando ela aparece ela aparece de maneira muito forte então assim eu não achei que esse ponto tenha sido interessante tenha sido bem feito mas é o único se não que eu faço do livro não é não faz com que o livro fique menor em relação a potencialidade que ele tem leiam ao pó de Morgana Kretzmann ok e aí pessoal vocês já leram esse livro leram algum livro da Patois inclusive fiz um vídeo aqui no canal indicando dez livros interessantes para se ler da Patois não são nem os dez melhores nem exatamente os dez que eu mais gosto sim eu peguei dez livros e indiquei talvez eu faça uma parte dois quem sabe um dia tá bom se você leu algum livro com esse mesmo tom com questões sobre pedofilia estupro que são temas muito pesados mas dos quais a gente precisa falar escreva aqui nos comentários para a gente conversar tá bom gostaria muito de saber das indicações de vocês beleza fico por aqui então um abraço e até a próxima e até a próxima